Música Eu nem lembro quando eu falo Meu coração não sabe quantos dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mas uma parte tão maior Que foi o seu dia a arrancar Sonho, sonho e sinto E resta alguma esperança Saudade Quero arrancar nessa página Minha vida Segura, Brasil Segura, Brasil Segura, Brasil Obrigado pela sua audiência Nós abençoamos você sempre Vique abundante Você sempre fez os meus sonhos Você escolheu os meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem lembro quando eu falo Meu coração não sabe quantos dias E a minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja o seu passado Mais uma página Que foi o seu diário a cantar Segura, Brasil Sonho, sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar nessa página Sonho, sonho e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar nessa página Minha vida 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 Minha vida